Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a todos vocês. Eu escolhi vir aqui porque, principalmente você, Serginho, é muito cuidadoso, sempre me recebeu muito bem. É uma plateia sempre muito amistosa, muito cuidadosa, muito respeitosa. E... Meu coração tá muito acelerado. É muito provável que em algum momento eu vá chorar. Eu também. Eu quero te agradecer de verdade por esse espaço. Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir o programa falando sobre isso, porque eu sei que é um assunto latente. Eu sei que, por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber, é o que as pessoas estão em busca. É... Eu fui forçada a trazer ao público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família. É... Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Uma equipe que me acolheu, me defendeu e me defende. É... Eu recebo mensagens de muito carinho. É... Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão. E... Tem uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, já que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim, de alguma forma. É... Depois que eu vim a público, de novo, de forma forçada, eu... denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos. Sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na justiça. E eu confio muito. É... Não só na justiça... Daqui. Mas numa justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como eu podia. O que o meu psicológico podia aguentar. E pode. E... Que bom que eu tô aqui. Que bom que é com você. Que bom que é com mulheres tão fortes. Mulheres tão potentes. E aí, finalmente, eu consigo chorar. Finalmente, eu consigo colocar pra fora. E, mais uma vez, eu quero muito agradecer o acolhimento. De cada um. Cada olhar de carinho. Cada olhar de amor. Cada carinho que eu recebi, recebo todos os dias. Desculpa tomar tanto tempo. Imagina. Mas... Que bom que foi agora. E que bom que foi dessa forma. Obrigada. Muito obrigada. 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 Ô, Clara. De verdade, eu espero e sinto que você está sendo acolhida aqui. porque, enfim, a gente se conhece pelos programas, pela tua vocação e qualidade como atriz, desde pequenininha, que não cresceu muito, mas, enfim, eu sei o quanto você tem a energia boa sempre e como todo mundo foi tocado pela tua história e que eu tenho certeza que todo mundo aqui está na mesma energia e na mesma sintonia de paz, de harmonia que você merece, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e, como eu sempre fui muito reservada em relação à minha vida, mais uma vez reforçar e tomar as rédeas dessa parte reservada da minha vida e ser lembrada e comentada ou comentar sobre o que eu sei fazer e que eu amo tanto fazer, que é ser atriz e, assim, seguir e trilhar um novo caminho numa nova fase. Obrigado. Obrigado. Obrigado.